Desconfiar, olha lá, já vai com a minha câmera, cuidado, hein, querido, olha lá, vai pular na mochila. Nossa, olha o dele, ele tá machucado. Ah, tadinho. Ah, eu vou pior. Tadinho. Quis, chega mais pra direita, por favor. Aqui, né? Cuidado se ele pula na tua mochila, hein. Ele pode arranhar teus olhos. Não tem papinha pra você, não, viu?